Música A LERJ promoveu nesta quarta-feira uma palestra com o tema Câncer de Mama, o que você precisa saber? O evento faz parte do calendário do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a necessidade de prevenção do câncer de mama e de colo de útero. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer que mais mata no Brasil, muitas vezes por causa do diagnóstico tardio. O câncer que mais mata hoje no país. Essa conscientização é muito importante que vai prevenir o tratamento desses pacientes. Principalmente essa abordagem para os exames preventivos, para antecipar qualquer possibilidade de câncer e o tratamento que é muito mais eficaz. Segundo esse médico, 30% dos casos de câncer de mama poderiam ser evitados com um estilo de vida mais saudável. Atividade física, alimentação equilibrada são fatores que ajudam a evitar a doença. Já o fator genético é responsável por cerca de 10% dos casos, estimados em 74 mil por ano no Brasil. Existe a maneira de prevenção. O Outubro Rosa é a conscientização dessa população, desse grupo feminino, para que eles possam acessar esses serviços de saúde, pós-seus médicos, pós-saúde, clínicas da família, que possam de fato encontrar alguma informação, alguma orientação, exames de mamografia, ultrassonografia, o exame médico ginecológico. Quer dizer, esse é o motivo dessa campanha do Outubro Rosa. Rose Teixeira é psicóloga e dá palestras contando a própria história. Há cinco anos, ela descobriu o câncer de mama em um exame de rotina, fez o tratamento e hoje está em remissão, ou seja, a doença não reapareceu. Ela incentiva mulheres a realizar o autoexame e a não deixar de lado a mamografia, considerado o exame mais importante para detectar o câncer de mama. Esse exame, a mamografia, a ultrassonografia, eles não devem ser esquecidos pelas mulheres, porque o meu câncer foi detectado assim, eu não tive nenhum nódulo, é um câncer intraductal, então ele estaria em mim se eu não tivesse detectado naquele exame, naquela mamografia, na ultrassonografia mamária. Então, ela salvou a minha vida, porque se eu não tivesse detectado naquele momento, eu poderia ter tido uma ramificação pelos linfonodos e ter entrado em metástase. Então, para mim, eu sou muito grata, porque existe o exame e eu acho que eu pratico meu autocuidado fazendo meus exames regularmente, todo ano. E eu indico a todo mundo, porque salva vidas.